Fui convidado para ser padrinho Coração magoado, vou padecer sem falar pra ninguém Que pela noite estou apaixonado Quem devia se casar com ela, era eu e não outro qualquer Vou ser padrinho de casamento, de quem devia ser minha mulher Quando todos na igreja estiverem, reunidos com grande fervor Eu vou beijar o rostinho da noiva, mas meu beijo será puro amor Quando ela chorar de alegria, eu também vou chorar de amargor Os convidados não vão perceber, que é por ela que chora o meu branco de dor Quem devia se casar com ela, era eu e não outro qualquer Vou ser padrinho de casamento, de quem devia ser minha mulher Eu vou ser padrinho de casamento, de quem devia ser minha mulher